Lula defende piso para a enfermagem e critica Bolsonaro O ex-presidente candidato ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, PT, disse nesta segunda-feira, 5 de setembro de 2022, não concordar com a decisão do ministro do STF, Roberto Barroso, que suspendeu o piso salarial da enfermagem. A medida está em vigor desde 5 de agosto. Em seu perfil no Twitter, Lula aproveitou o assunto para criticar seu principal rival, o presidente Jair Bolsonaro, PL. Também afirmou que o projeto original foi proposto pelo senador Fabiano Contarato, PT Espírito Santo, e que o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PL de São Paulo, foi contrário ao texto. Sempre defendi que a enfermagem tivesse um piso salarial. O projeto aprovado é do Fabiano Contarato. Em relatório do Alexandre Padilha, ambos do PT, Bolsonaro vira as cotas para profissionais que lutaram na pandemia. Seu filho votou contra o piso, assim como seu líder de governo, que publicou Lula. Completou. Bolsonaro ainda evitou o reajuste e agora nega-se a destinar recursos para ajudar hospitais, estados e municípios a pagarem melhores profissionais que salvam vidas, para arrumar bilhões para seus aliados. Ele é rápido, mas despreza quem salva vidas no Brasil. Lula defende piso para a enfermagem e critica Bolsonaro. A decisão provisória de Barroso foi dada depois da ação movida pela CN Saúde, Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços. Em seu despacho, o magistrado deu 60 dias para que o governo federal, Estado, Distrito Federal e entidades do setor prestem informações sobre impacto financeiro, riscos de demissões e possível redução da qualidade do serviço prestado. Depois da suspensão de Barroso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD em Minas Gerais, afirmou que vai ao Supremo tratar dos caminhos e das soluções para efetivar o piso da enfermagem. Já o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Ira, PP Alagoas, disse não concordar com a decisão do ministro e afirmou que os personagens podem contar com ele para manutenção do que foi decidido no plenário da Casa.